E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do Vita 3K, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal aí com o like, lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários a conta coisa do canal e o telegram do canal, então desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.